Só o otário compra carro zero no Brasil. Você provavelmente já leu essa frase em algum lugar ou até já ouviu. No vídeo de hoje a gente vai analisar pra ver se é isso mesmo ou não. Pois é, galera. Toda vez que a gente fala em carro zero aqui no Brasil, a gente fala em preços astronômicos. Eu tava, inclusive, outro dia conversando com um amigo meu lá de Portugal. Ele me falou que lá um up, um up TSI equivale a 30 salários mínimos lá. Aqui equivale o que? A 70, 60 e poucos salários mínimos. É uma loucura, né? E como se não bastasse, também temos que falar da desvalorização, que é simplesmente absurda. Antes era só carro francês que desvalorizava muito. Agora parece que não, né? Os carros estão assim, desabando no preço. Você pega aí um Cruze 2020, um carro de 120, na versão LTZ, 130 pau. Passado três anos, o carro tá valendo 70 e poucos. Como assim? Fora que também, né? Se você pega aí um carrinho de entrada, 50, 55 conto. Se você pega e vai ver um carro com 3, 2 ou então 5 anos de uso nesse mesmo valor, é uma baita de uma nave. Por isso que muita gente fala, ah, só otário compra carro zero. É coisa de trouxa. Mas, gente, não é assim, não. E eu sei que já vai ter alguém aí digitando, ah, lá vem o Lucas defender as montadoras, virou vendido. Calma, amiguinho. Não seja ejaculação precoce. Calma, deixa eu falar primeiro. Quando a gente pensa em um carro zero quilômetro, vamos pegar o mesmo exemplo aqui, o Cruze. Ou até mesmo o Renegade, o Renegado. Você pega lá a versão a diesel de 160 mil reais. Depois de 2, 3 anos, tá valendo 80, perde metade do preço. Aí você vai falar assim, tá vendo? É coisa de trouxa. Vai perder dinheiro pra caramba quem comprou. Sim, amiguinho, é verdade. Vai perder dinheiro pra caramba. Mas existe uma coisa chamada antropologia. Olha só, vamos usar antropologia pra falar de carro. Que loucura, hein? Calma, me acompanha. Você não pode julgar o estilo de vida, a condição de vida, os modos, os costumes de uma outra pessoa com seus próprios olhos. Vou explicar melhor. O cara lá, por exemplo, que compra o Renegade de 160 mil reais, versão a diesel, a Trailhawk, não sei o que lá, completona, tudo isso. 160 mil reais. Pensa em você aí que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil. Pensa você aí que você ganha algum desses valores. Você perder uma desvalorização, aí você perder 80 mil reais. Vamos arredondar? 80 mil reais em um carro, depois de dois anos, isso é loucura, né? Você não vai querer um negócio desse. É muito melhor você comprar o carro que já desvalorizou tudo isso, não é? Você chega lá, paga 80 conto num carro que tem dois, três anos de uso, baixa a quilometragem, carro bonitão, cheirinho de novo ainda, não é? Mas então vamos pensar num cara que ganha 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês. Será que esse cara tá preocupado com desvalorização? Porque esse cara pode simplesmente virar e falar assim, vai perder quanto esse carro em dois anos? 30 mil, 40 mil? Venham isso num mês. Talvez pra esse cara, ele aceite perder essa grana, mesmo que não seja uma decisão muito inteligente, economicamente falando, ele aceite perder essa grana, essa grana não, essa grana, ô louco! Ele aceite perder essa grana pra poder chegar na concessionária, escolher o carro que ele quer, a cor que ele quer, a placa que ele quer, e ter certeza que ele tá comprando um carro que não teve quilometragem adulterada, que não teve passagem por leilão, que não teve nada disso. É o grande exemplo do arroz, feijão e um ovo frito. Pensa aí, você tá passando na rua com mó fome, você ainda tá longe de casa, você só vai voltar pra casa 4, 5 da tarde, já é meio de mês, você tá morrendo de fome. Você chega ali na padoca do Carlão e fala, Carlão, quanto que sai um arroz, feijão e um ovo frito? O Carlão vai falar assim, ah, pra você eu faço 10 conto. Aí você pensa assim, poxa, mas se eu for no supermercado e comprar arroz e comprar feijão e comprar ovo, vai sair muito mais barato do que isso, né, claro. Se você pegar o quilo do feijão, né, o saco do arroz, dividir e tal, vai sair mais barato do que isso. Mas você aceita pagar mais caro pela conveniência. Então, se você parar pra pensar na gente, né, pobres mortais, que ganham pouco, que contam dinheiro no final do mês, realmente, não faz sentido. O cara vai lá, paga 80 pau num carro, pra depois de um ano, dois anos, vender por 50, por 40. Mas, e se ele ganha 40 pau por mês, você acha que ele tá ligando? É o mesmo caso, por exemplo, das Land Rovers, né. Você pega uma Land Rover Zero, custa 300, 400 mil reais. Depois de dois anos, o cara já vende por 100. Depois de cinco anos, vende por 40. O cara não tá nem aí, o cara que pagou 300, não tá nem aí. E também existe um outro fator determinante, que são as pessoas que não manjam de carro, não ligam pra carro. Vê o carro como um meio de transporte apenas, e que é um carro que não vai dar problema. Então, ela aceita pagar um valor a mais. Talvez não seja ninguém, né, que esteja aqui nesse canal, porque se você é inscrito em um canal de carros, eu suspeito que você gosta de carros. Mas, existem pessoas que são assim, né, não entendem nada de carro, vai lá, vai comprar seu primeiro carro, pra ter um carro pra ir trabalhar e voltar. Então, ela fala assim, ah, prefiro pagar mais, mas o carro não quebrar no meio da rua. E por fim, também, existem as pessoas que usam o carro para trabalho. E aqui eu tô falando, desde o cara lá que tem uma fábrica de tecido, que precisa de uma picape pra jogar um monte de coisa na caçamba e entregar, e também as pessoas que usam o carro para aplicativo. Uber, Cabify, 99 Taxi, Taxi, todas essas pessoas. Por quê? Ela prefere pagar um pouco mais, ter um carro que sabe que ainda vai aguentar rodar 200, 300 mil quilômetros e não vai deixar o carro parado. Porque pra uma pessoa que trabalha com o carro, seja em táxi, seja em aplicativo, o carro parado na oficina não é só prejuízo de peça, de hora trabalhada do mecânico. É prejuízo também porque ele deixa de ganhar dinheiro. Lucros cessantes. Então, essa pessoa, muitas vezes, prefere pagar a mais no carro, né? Pagar ali uma parcela, tal, do que ter o risco de ter o carro parado. Resumo da ópera. Lucão, carro zero é coisa de otário? Claro que não, gente. Óbvio que não. Pra gente que gosta de carro, que, né, vai pesquisar carro usado, é até gostoso ficar vendo anúncios. Eu adoro ficar vendo anúncios de carro. É minha diversão no celular, é ficar vendo anúncios de carro. Eu paro, às vezes, e falo, nossa, quanto será que tá custando um Acorde 2017? Eu vou lá ver, né, logo cedo. Por quê? Porque é um Acorde, entendeu? Entendeu a piada? Eu vou lá ver quanto que tá custando. Pra quem gosta de carro, é uma coisa. Mas existem as pessoas que querem o carro pra trabalho, existem as pessoas que não entendem de mecânica e nem querem entender, então preferem comprar o carro zero, pagando mais e sabendo a desvalorização. E, principalmente, existem as pessoas ricas. O que que é 20, 30 mil reais de desvalorização pra um cara que ganha 40, 50 pau por mês? Não é nada. Ele não tá nem aí. Ele vai lá na concessionária e escolhe a cor do carro que ele quer. Porque, como eu sempre digo, né, quem compra carro usado não escolhe cor. Escolhe o carro que está melhor conservado, que não foi batido. Tudo isso. E, por fim, galera, também tem o seguinte. Os carros estão desvalorizando muito ultimamente. Isso porque parece que cada mês lança um carro novo. Cada mês é um lançamento, é um carro novo, uma categoria de carro novo. Então, a pessoa que tem grana, a pessoa rica, que tá com o carro ali, quer pegar esse carro novo e acaba queimando esse carro que tá na mão dela. Chega lá na concessionária e entrega de graça. E isso faz, sim, o preço do carro despencar também. Então, eu não acho que isso seja verdade. Carro zero é coisa de otário. Claro que não. Depende da condição financeira de todo mundo. Ou você aí, Zezinho, Luizinho, André, Henrique, você aí. Imagina se você ganhar na loteria amanhã. Você vai chegar na loja da Porsche e falar assim, deixa eu ver os modelos usados. Acho que não, né? Tem outros vídeos aqui do canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!